Oi gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Leila e sejam todos bem-vindos, meus amores! Olha que visão mais linda que eu começo esse vídeo hoje! Minha combinação preferida, né? Que é combinações de rosa. Eu fiz aqui um jogo de banheiro com três peças, tá? É tapete retangular, já já eu mostro pra vocês aqui o modelo, falo tudo de onde eu fiz a videoaula, ficou muito lindo! Pra fazer esse jogo de banheiro, nessas florzinhas aqui, eu usei esse daqui, esse daqui pessoal, é o rosa multicor da Fial, só tem esse pouquinho, que dózinha, né? Tá acabando. Mas é... o mês passado que eu fui comprar lá na... aqui no armarinho que eu compro ali no centro da cidade, não tinha mais desse daqui, mas eu vi que na Shopee tem, então eu quero tá comprando esse daqui, se não tiver na... se não chegou ainda na loja, eu quero tá comprando pela Shopee. Só é um rosa muito lindo esse daqui, ó, ó pra vocês verem como que é. Ele é um pouquinho mais forte que o Bailarina, né? Aquele rosa Bailarina, ele é bem clarinho, esse aqui é um pouquinho mais forte, dá um destaque mais, eu gosto mais desse daqui, tá? Aqui na união das florzinhas, eu usei esse daqui, que é o gramado, também tá acabando. Esse aqui é o gramado 9536, a cor dele. Usei aqui, esses aqui, todos os fios de numeração 6, tá? Esse daqui é o marrom da Cadore, pessoal, já usei tanto esse marrom, era um big cone, né? Eu já fiz jogo de passadeira, já fiz dois jogos de passadeira que eu usei esse marrom aqui. Usei nesse jogo de banheiro, e olha que ainda me sobrou ainda, dá pra fazer base, né? Olha só, rendeu, só que eu não tenho mais marrom, tem que comprar mais marrom. Esse daqui é o rosa, muito lindo também, já usei bastante em vários trabalhos. Esse aqui é o rosa da Barbante Spires, tá? Usei aqui o rosa bebê também da Cadore. Então, eu vou tirar daqui meus materiais, pra mim tá pesando com vocês, porque eu não marquei o peso que ficou esse jogo aqui, eu não sei também. Então, vamos lá. Eu fiz com dois tapetes iguais, tá? Com três flores, e aqui a tampa do vaso, né? Pronto, liguei a balança. Agora, vamos ver aqui um tapete, quanto ficou pesando. 338 gramas. O outro. 334 gramas. A tampa do vaso. 297 gramas. E o jogo aqui, 969 gramas. Depois, tem que marcar ali no meu caderno. É, o tapete retangular, pessoal, pesa um pouquinho mais mesmo, né? Do que o oval. Mas, a gente precisa ter na pronta entrega. E, pessoal, vou primeiro abrir, depois eu falo pra vocês. Eu amei essa combinação aqui. Nossa, ficou linda demais. Só ajeitar. E olha, pessoal, que coisa mais linda que ficou. Eu tô encantada, pessoal. Olha só, que lindeza. Esse modelo aqui é o tapete val. E tem a videoaula dele lá no canal da Lorena, Ateliê Lore em Crochê, tá? Mas, eu vou estar deixando na descrição do vídeo o link da videoaula. Se vocês querem estar fazendo, é só entrar aí, onde fica a descrição, tá? Que vocês já vão ver aqui a videoaula. Lindo, pessoal. Ela tem a videoaula do tapete e também da tampa do vaso. E eu vou medir com vocês aqui, pra vocês verem o tamanho que ficou. Ó, daquela ponta, tá? Até aqui, deixa eu colocar bem retinho. Ó, daquela pontinha até aqui. 66 cm de comprimento. Pra um tapete retangular, essa medida tá ótima, tá, pessoal? E olha a largura, ó. Daquela ponta até aqui. Ó, 47 cm de largura. Ficou um tapetão. Maravilhoso. A mesma disposição das cores que eu fiz aqui. Olha aqui no bico, deu esse charme, né? Colocar o rosa um pouquinho mais forte aqui na primeira parte do bico. Eu achei que deu todo um charme. Ficou lindo. Ó, um detalhe que deu toda a diferença. Fez toda a diferença aqui, né? Eu fiz aqui com a florzinha rasteira. Colei pérolas aqui de número 6, tá? E fiz a união aqui no verde gramado, né? Fiz três carreiras no marrom. Duas no rosa bebê. Duas no rosa. Duas no marrom. Duas no rosa. A primeira parte do bico eu fiz com o rosa. E depois, a última carreira aqui, que é o ponto alto com picô, eu fiz no rosa bebê. Simplesmente, amei o resultado. Fiz o outro igual. Olha, só um tapete assim que lacra, sabe, ó? Joga e ele já fica, olha só. Tá? Olha só, não precisa ficar arrumando ou não. Então, eu fiz com dois tapetes do mesmo tamanho, né? E agora, eu vou mostrar pra vocês aqui a tampa do vaso. Ó, a tampa do vaso, ela é um lado, ela é quadrada, né? E na frente, ela é oval. Deixa eu só. E olha isso, pessoal. Que coisa mais linda do mundo essa tampa do vaso. Fiz com duas flores, né? Arrastei aqui. E fiz aqui a mesma quantidade e disposição das cores do tapete, tá? Vou medir aqui pra vocês verem o tamanho que ficou. Ó, pessoal, daquela ponta até aqui, ó. Ficou com 57 centímetros de comprimento por, olha a largura. 47 centímetros de largura. Ficou uma tampa bem boa, sabe? Por ela ser assim, né? Com um lado quadrado, né? E o outro oval. Então, pessoal, olha. Ah, não mostrei a redinha, o jeito que eu fiz. Olha aqui a redinha. Deixa eu só ajeitar aqui. Ó, a redinha. Que linda que ficou, né? Ficou maravilhosa. Eu fiz aqui no rosa bebê a redinha. Aqui, pessoal, eu coloquei pérola de número 10. Essa pérola aqui, ela é maior. Mas eu tenho tanta pérola dessa daqui, E eu vou tá colocando nas redinhas das tampas do vaso. Pra mim acabar com elas. Faz tempo que eu tenho também, tá? Então, é isso. Olha aqui. Olha. Que show esse jogo, pessoal. Olha só. Eu amei, pessoal, essa combinação aqui. Já quero tá fazendo mais, né? Desse jeito aqui no bico. Que eu achei que super combinou. Meus amores, é... No vídeo de... Que eu coloquei no sábado, né? Da produção do mês. Olha pra você ver como é bom, né? Eu não sabia que tinha essa importância De tá colocando os vídeos aí Da minha produção, tá? E... Eu também já quero aqui agradecer o carinho, né? Das pessoas que foram lá nesse vídeo. Eu gravei aquele vídeo com muita vergonha. Sabe? Bem tímida. Mas até que deu bom, né? Eu gostei. Quero agradecer aí o carinho de todos vocês que foram lá, tá? Que sempre tá aqui juntinho comigo. E daí, pessoal, eu postei, né? Aquele vídeo. E uma cliente, minha amiga aqui. Que mora aqui na minha cidade. Ela viu o jogo retangular desse que eu fiz. No azul. Degradê de azul. Ela assistiu o meu vídeo. Ela printou aquele jogo lá. Mandou pra mim. Falou, amiga, esse é meu. Então, pessoal, através daquele vídeo que eu fiz. Eu vendi um jogo de banheiro. Olha só que bênção, né? Esse jogo de banheiro, eu estou vendendo ele no valor de R$120,00, tá? Pra mim o valor tá ótimo aí. Não chegou a pesar nenhum quilo, né, pessoal? E assim, vocês podem, vocês viram aí que eu não abri nenhum cone pra tá fazendo, né? O marrom é sobra. Esse rosa também. O que tem mais um pouco é o rosa bebê, né? Mas já usei bastante esse rosa bebê também. Então, assim, super compensa aqui pra mim. Tá bom? E também, pessoal, eu tô muito feliz, tá? Que eu vou falar a verdade pra vocês. Eu faz dois vídeos. Foi o vídeo de quarta-feira e o vídeo de sábado. E o que vai eu ter hoje pra vocês. Que eu tô colocando no canal. Eu nunca tinha, pessoal. Fala que é verdade, tá? Não tem porque tá falando mentira pra vocês, né? Eu nunca tinha colocado vídeo no canal. Nunca. Sempre foi... Sempre era o meu dinheiro que eu colocava pra mim, tá? Tudo ele que via pra mim. Essas coisas. Quanto de receber, sabe? O pagamento. Tudo ele. Tudo ele, sabe? Só as minhas amigas que eu converso com elas sabem disso. Sabe que eu tô falando a verdade aqui pra vocês. Eu nunca tinha colocado um vídeo no canal. Com dois anos de canal aí, né? Eu nunca tinha colocado. É até uma vergonha, né, pessoal? Mas o que que é? Eu folguei, né? Eu folguei. Só que agora chegou uma situação que o meu dinheiro tá chegando muito tarde do trabalho dele, sabe? E tem dia que ele chega às 11 horas. Pessoal, esse dia ele chegou uma hora da manhã em casa, tá? Então, assim, tá muito cansativo pra ele. Estressante, né? Então, assim... Só que ele sempre, pessoal, assim... Ele sempre... Ele nunca reclamou. Sempre teve presente aqui. Ele sabe, assim, os dias certinhos do vídeo. Se ele não conseguiu colocar à noite, ele vinha e colocava de manhã, né? No meu vídeo ia às 9 horas. Então, assim... Mas só que eu vi a necessidade de eu estar colocando pra tirar isso das costas dele, né? Ele deu uma explicação pra mim, sabe? E, assim, eu no vídeo de quarta, do lado dele ali, eu coloquei do lado, ele foi explicando, tal. No que eu coloquei sábado, até eu coloquei... Eu gravei ele na sexta-feira, queria ter colado na sexta-feira, né? Ter colocado ele. Só que eu não consegui ele na hora da programação. Mas, pessoal, eu tô muito feliz que eu tô aprendendo, tá? E o vídeo de sexta-feira que eu coloquei pra sábado, eu coloquei sozinha. Vocês viram que a capa dele ficou pequena. É que eu não soube muito bem colocar. Né? Mas, assim... Eu tomei essa iniciativa de estar aprendendo. E agora, a partir de agora, né? Eu que vou estar colocando meus vídeos no canal, tá? Então, se tiver algum errinho aí, e a capa ficar meia feinha, assim, alguma coisa, é porque eu que tô colocando. Mas a gente aprende, né, pessoal? Tudo a gente aprende nessa vida, tá? Então, queria dividir com vocês aqui que eu tô muito feliz por estar colocando, né? Aí, os meus próprios vídeos, eu que tá mexendo com isso daí. Né? Pra estar... Ele tá muito sobrecarregado. Pra mim, tá aí tirando isso daí, que é uma coisa a menos pra ele tá fazendo. Tá bom? Ele ficou até chateado, falou, não, sogra, eu coloco, né? Tal, não tem problema nenhum. Mas, assim, pessoal, eu senti a necessidade de estar ajudando ele nessa parte aí. Tá? Tô muito feliz e quis dividir com vocês essa conquista minha aí. É difícil, pessoal, eu achei meio difícil. Mas, assim, porque comecei agora, né? Daqui a uns dias eu já vou ele no automático mesmo e coloco rapidinho, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou estar deixando pra vocês, né, na descrição, a vídeo de aula desse lindo modelo aqui. E se vocês não fizeram, pessoal, façam, tá? Porque a gente precisa ter na nossa pronta entrega o tapete retangular. Então, o que vai acontecer? Eu vou ver essa cliente minha no domingo, tá? No final de semana, né? Não, no sábado eu já vejo ela. Vou levar o jogo azul e vou levar esse daqui também. E quem sabe, pessoal, lá mesmo, né, eu vendo já o azul e o rosa, porque tá lindo também. E assim, a gente tem que ter essas jogadinhas aí, né, pessoal? Ter essas... Esse jeitinho nosso aí pra venda, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e chegou comigo até o final, deixa um coraçãozinho pra mim, marrom, rosa. Vou ficar muito feliz de saber que vocês ficaram comigo até agora aqui, tá bom? E também, pessoal, se inscreva se você ainda não for inscrito, ative o sininho em modo todo pra não perder nenhum vídeo e deixa aí o meu joinha, tá bom? Um grande abraço pra vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!